Olá pessoal, aqui é o Maurício Ramos e hoje é sexta-feira, hoje é dia de dica. A partir de hoje, toda sexta-feira, eu vou estar disponibilizando uma dica para vocês, vou estar compartilhando o conteúdo, dando uma dica sobre algum ponto importante da estratégia de vendas online. E a dica de hoje também, ela vai ser uma prévia, um aquecimento, uma palinha do que vai ser o conteúdo de semana que vem, que eu vou estar falando sobre presença online efetiva. Bem, a dica de hoje, eu vou estar falando sobre a estratégia multicanais. O que seria isso? Bem, a gente já ouvia, já ouve desde sempre, que não é uma boa estratégia você depositar todas as suas esperanças, todos os seus esforços num sexto só, certo? O que isso quer dizer? Num ambiente online, muitas das vezes as pessoas começam e simplesmente, por exemplo, começam tendo apenas uma página numa rede social, por exemplo, e dedicam todos os seus esforços somente nesse único canal. E muitas das vezes, se não for feito um trabalho bacana, se não souber utilizar a ferramenta, acaba não gerando o resultado esperado e, consequentemente, acaba sendo uma frustração. A estratégia multicanais, justamente, ela vem para aumentar, para pulverizar as chances de você estar galgando sucesso. Em vez de você estar utilizando apenas um único canal, você utilizar mais de um. Então, uma estratégia interessante de se utilizar logo que você começa no ambiente online, seria você ter uma página, uma rede social, um canal de vídeo e um blog. Por quê? Bem, por dois motivos. Bem, primeiro, para você ter diferentes tipos de conteúdo e para você ter formatos de conteúdo diferente. Você tendo diferentes tipos de conteúdo e formatos de conteúdo diferente, você vai estar conseguindo atender melhor os anseios e as expectativas dos seus clientes, das pessoas que te acompanham. Então, num blog, você tem a condição de você estar redigindo um texto, tem pessoas que gostam mais de ler. Numa página de rede social, você pode ingresclar, você pode subir vídeo, você pode colocar um artigo escrito. E o canal de vídeo, você pode estar subindo um vídeo, que é um conteúdo mais prático, mais fácil de absorver. Então, tem muitas pessoas que têm uma preferência por esse tipo de conteúdo. Então, você vê, você consegue dar uma amplitude maior, consegue pulverizar mais e consegue atender mais as expectativas e os anseios das pessoas que estão te acompanhando, que curtem o seu trabalho. Ok? Essa era a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, curta a nossa página no Facebook e nós nos vemos no vídeo, no primeiro vídeo da semana que vem, falando sobre presença online efetiva. Até lá. Um abraço.